E por que que os governos, os presidentes, os prefeitos, vereadores, deputados, ninguém faz nada sabendo que todo ano vai acontecer essas tragédias, né? E todo ano essas tragédias caem nas costas deles. Eles pegam o nosso dinheiro, pegam o dinheiro do povo e vai gastar com lanchas, com vinhos caros, comidas caríssimas e viagens que o povo se lasque, né? Essas mais de 40 mortes, com toda certeza, estão nas costas desses políticos. E, como diz o Alexandre Garcia, cria barricadas de concreto, trava esses morros aí ou arruma algum lugar para esse povo morar que não seja em morro. O governo tem condições para isso, tem como achar um terreno, tem como colocar esse pessoal em algum lugar ou simplificar, colocar ali, proteger esses morros aí com concreto. Mas não fazem porque é muito dinheiro gasto, né? Vai tirar muita grana do bolso deles, vai tirar muito vinho de 7, 8, 10 mil, muitas viagens, né? Inclusive, o judiciário fez uma viagem esses tempos atrás aí e os caras gastaram quase mais de milhões. É que quase. Não sei se foi 11 milhões, né? Foi muita grana com uma viagem simples ali nos Estados Unidos, né? É isso aí. O que não daria para fazer com esse dinheiro todo? Daria para arrumar uns 2, 3 morros desse daí. Só com a viagemzinha deles, brincar lá da palestra da democracia que foi, né? Portugal dará autorização de residência automática a brasileiros. Olha, quem quiser aproveitar a oportunidade e dar o ar daqui desse país, né? Aproveite aí e parte para Portugal. Portugal.